Aconselhar 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 Circa 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 Enquanto 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 Lei 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 Nível 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 Exibição 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 Vários 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 Rocha 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 Caridade 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 Envolver 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 Aconselhar Aconselhar Circa Circa Encontro Enquanto Enquanto Late Lei Lei Nível Nível Exibição Exibição Vários Rocha Rocha Caridade Caridade Envolver Envolver Aluno 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 Campanha 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 Por pouco Por pouco Por pouco Por pouco Conveniente 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 Chorar 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 Batalha 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Murciaria 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 Charme 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 Atrás 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 Aluno Aluno Campanha Campanha Por pouco Por pouco Conveniente Conveniente Chorar Chorar Batalha Batalha Pedir 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 Empostado Pedir Empostado Murciaria Murciaria Charme Charme Atrás 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 Osso 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 At Até 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 Carvão 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 Militares 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 Sociedade 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 Prazo 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 Fluxo 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 Bombear 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 Reparar 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 Informares 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 Osso 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 Até 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 Carvão 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 Militares Militares Sociedade Sociedade Veres No reparar informar informar estúpido 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 nervoso acenco o cabeça o cabeça o cabeça Ascene com a cabeça. Peça. 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 Ninguém. 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 Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Com um ouro. Frente. 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 Olavo. 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 Dobre. 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 Dovem. Através. Através. Através Através Estúpido Estúpido Nervoso Nervoso Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Peça Peça Ninguém Ninguém Com um ouro Com um ouro Frente Frente Ao lado Ao lado Dobra Dobra Através 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 Torção 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 espalhar 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 justo 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 rota 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 honra 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 tribunal 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 sinto 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 rastrear 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 Lá 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 Ganhar 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 Torção Torção Espalhar Espalhar Justo Justo Rota Rota Honra Honra Tribunal Tribunal Simples 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 Rastrear Rastrear Lá Lá Ganhar 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 Dezejo Desajun 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 Alvorcer 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 Compor 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 Sabedoria 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 Fundição 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 Trabalho 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 Junte-se 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 Anjo 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 Ainda 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 Desajo Desajo A você Alvorecer Compor Sabedoria Fundição Fundição Trabalho Trabalho Junte-se Junte-se Anjo Anjo Acho Acho Ainda 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 Projeto 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 A fronteira A fronteira A fronteira A fronteira Mobília 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 Cotevelo 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 Auxiliado. Exigem. 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 Cavaia 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 C 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 Cadeia Cadeia C C C Personagem Personagem Humano 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 Vitória 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 Dinheiro 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 Leve 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 que diz respeito que diz respeito que diz respeito que diz respeito crescer-se 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 violento 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 princípio 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 pipa 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 continuada duplica continuar 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 continuada Humano Vitória Dinheiro Leve Que diz respeito Que diz respeito Cresceres Cresceres Violento Violento Princípio Pipa Pipa Continuar Continuar Levantar 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 Combustível 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 Empréstimo 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 Conteres 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 Bastante 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 Local 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 Mistério 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 Hábito 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 tal 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 imposto 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 levantar levantar combustível combustível empréstimo empréstimo conteres conteres bastante 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 local local mistério mistério hábito hábito tal 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 imposto 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 imenso 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 personalizadas tendência 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 aldeia 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 experimentar 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 movimento 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 tesouro 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 coisa 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 tentativa 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 Machucar 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 Imenso Imenso Personalizadas Tendência Tendência Aldeia Aldeia Experimentar Experimentar Movimento Movimento Tesouro Tesouro Coisa Coisa Tentativa 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 Machucar Machucar Liberdade 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 Corrigir 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 Prata Prata Limitares 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 Congelar 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 Antigo 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 Campo 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 Crew 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 Solteiro 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 Transporte Liberdade Liberdade Corrigir Corrigir Prata Prata Limitar Limitar Congelar Congelar Antigo Antigo Campo Crew Crew Solteiro Solteiro Transporte Transporte Mentira 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 Torre 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 Cidadão 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 Ampla 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 Força 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 Capaz 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 Inundar 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 Alarme 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 Superfície 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 Marca 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 Mentira 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 Torre Torre Cidadão Cidadão Ampla Ampla Força Força Capaz 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 Inundar 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 Alarme 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 Superfície 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 Marca 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 Preço 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em PEL 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 ELEGIR 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 DESAFIO 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 DESTRUIR 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 ENTRADA 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 VOTO VOTO Voto. Voto. Século. Século. Preço. Preço. Confiar em. Confiar em. Péle. Péle. Eleger. Eleger. Desafio. Desafio. Seu. Seu. Destruir. Destruir. Entrada. Entrada. Voto. Voto. Significar. 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 Fumaça. 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 Junção. 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 Fumaça. 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 Prática Diminuir 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 Capítulo 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 Voar 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 Surdo 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 Retorna 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 Significar Significar Fumaça Fumaça Junção Junção Plação 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 Prática Prática Diminuir Diminuir Capítulo 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 Surdo Surdo Retorna Retorna Herói 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 Favor 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 Raremente 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 Proveja 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 Graduado 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 Viver 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 Exercício 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 Cruze Impressionar 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 Rabo 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 Herói Herói Favor Favor Raramente Raramente Proveja Proveja Graduado Graduado Viver Viver Exercício Exercício Cruz 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 Impressionar Impressionar Rabo Rabo Forno 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 voz caminho concurso 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 farma 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 desde a desde a desde a desde a contra 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 publicum 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 média 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 objetivo 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 forno Forno Voz Voz Caminho Caminho Concurso Concurso Forma Forma Desde a Desde a Contra Contra Público Público Comédia Comédia Objetivo Objetivo Pulmão 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 Selvagem 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 Aventura 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 Maconha 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 Prazer 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 Coragem 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 Pista 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 Foco 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 Brigo 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 Pista 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 Pulmão Pulmão Selvagem 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 Aventura 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 Prazer 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 Perigo Pessageiro Pessageiro Preguiçoso 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 Sotaque 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 Capacidade 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 Educado 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 Dúvida 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 A figura A figura A figura A figura Compartilhares Compartilhar 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 evento difundido difundido preguiçoso preguiçoso sotaque sotaque capacidade capacidade educado educado dúvida a figura a figura compartilhar compartilhar realizar realizar evento evento difundido difundido falhou silencio silencio Silêncio Silêncio Asa 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Superior 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 De fato De fato De fato De fato Preparar 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 Linha 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 Culpa 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 Vivo 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 Falhou Falhou Silêncio Silêncio Asa 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 A não ser que A não ser que Superior Superior De fato De fato De fato De fato Preparar 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 Linha 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 Culpa 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 Vivo 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 Culpado 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 Simiante Contudo Departamento Respeito 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 Comércio 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 Cerebro 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 Vista 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 Soma 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 Desastre Culpado Culpado Semelhante 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 Respeito Respeito Comércio 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 Cerebro Cerebro Vista Vista Soma Soma Desastre Desastre Mês 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 Seguro 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 Causa 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 Elétricum 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 Elogio 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 Estranho 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 Memória 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 Senior 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 Diligente 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 Orar 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 Mês Mês Seguro Seguro Causa Causa Elétrico Elétrico Elogio Elogio Estranho Estranho Memória 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 Senior 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 Diligente 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 Orar 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 Murças Mulheres Muitas долларов Mulheres Malhares Mulheres Peninsula Ponte Oorte PONT LEMBRAR ENTRE 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 MOMENTO 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 RELATORIO 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 NINHO 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 DESAPONTADO MASCULINO 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 PERMITIRS PERMITIR 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 MELHAR MELHAR PONTE 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 LEMBRAR LEMBRAR ENTRE ENTRE Momento Momento Relatório Relatório Ninho Ninho Desapontado Desapontado Masculino Masculino Permitir Permitir Próprio 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 Porto 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 Nação 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 Aceita 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 Meção 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 Cura 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 Antepassado 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 Tener 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 Dividir 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 Extensão 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 Próprio Próprio Porto Porto Nação Nação Aceita Aceita Menção Menção Cura Cura Antepassado Antepassado Tenir Tener Dividir Dividir Extensão Extensão Librar Dividir 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 Relaxar Relaxar Exemplo 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 Colina 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 Acidente 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 Confundir 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 Fábrica 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 Massivo 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 Empregar 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 Alma 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 Deliberar Deliberar Relaxar Relaxar Exemplo Exemplo Colina Colina Acidente 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 Confundir Confundir Fábrica 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 Massivo Massivo Empregar Massivo Empregar Empregar Alma Alma É Depender 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 Azidar 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 Função 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 Prejuízo 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 Rápido 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 Multidão 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 Costa 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 Evitar 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Trimestre 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 Depender. Azidar. Azidar. Função. Função. Prejuízo. Prejuízo. Rápido. Rápido. Multidão. Multidão. Costa. Costa. Evitar. Evitar. Sempre que. Sempre que. Trimestre. Trimestre. Jurar. 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 Lidar com. Lidar com. Lidar com. Lidar com. Pressa. 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 Escriturário. Escriturário. Escriturário Escriturário Escravo 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 Lixo 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 Palestra 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 Obedecer 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 Gigante 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 Enterrar 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 Jurar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Pressa Pressa Escriturário 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 Palestra Obedecer Obedecer Gigante Gigante Enterrar Enterrar Geração 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 Gesto 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 Empresa 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 Viagem 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 Produzir 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 Complexo 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 Cruz Conduzir 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 Reis raiz 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 tiro 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 tubarão 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 geração geração gesto gesto empresa empresa viagem viagem produzir produzir complexo complexo conduzir conduzir raiz raiz tiro 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 tubarão tubarão despertar 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 carregar 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 contraste 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 rinçar 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 calma 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 quadra 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 Limora 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 Aço 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 Despertar Despertar Carregar Carregar Contraste Contraste Universo Universo Reunçar Reunçar Calma Calma Quadra Quadra Convite Convite Limora Limora Aço Aço Pena 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 Arma de Fogo 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 Neturiza 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 Natureza Depressivo 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 Fio 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 Pálcu Pálcu Palco Palco Envergonhado 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 Expressar Reclamar 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 Desenvolve 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 Pena Pena Arma de fogo Arma de fogo Natureza Natureza Depressivo Depressivo Fio Fio Palco 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 Envergonhado Envergonhado Expressar 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 Reclamar Reclamar Desenvolve Desenvolve Temperatura 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 Experiência 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 Adicionar 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 Exceto 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 Hospedeiro 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 Anunciar 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 De várias De várias De várias De várias De várias Ferramenta 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 Imagine Imagina 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 Erro 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 Temperatura 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 Experiência 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 Adicionar Adicionar Exceto Exceto Hospedeiro Hospedeiro Anunciar Anunciar De várias De várias Ferramenta Ferramenta Imagina Imagina Erro Erro Solgade 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 Acima 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 Todo 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 Resolver 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 Suceder 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 Amarbo 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 Transmissão 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 Tosse 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 Concentrado 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 Paciente 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 Solgado Solgado Acima Acima Todo Todo Resolver 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 Suceder Suceder Amarbo 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 Transmissão 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 Tosse 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 Concentrado Concentrado Paciente 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 Doença 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 Deserto 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 Fêmea 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 Adolescente 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 Algodão 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 Explicar 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 Plano 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 Relação 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 Sobrinho 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 Em 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 Doença 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 Adolescente Adolescente Algodão 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 Explicar Explicar Plano 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 em oferta 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 gritar 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 importam 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 duas vezes duas vezes duas vezes duas vezes possível 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 agulha 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Sentido 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 Negrau 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 Evitares 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 Oferta Oferta Gritar Gritar Importam Importam Duas vezes Duas vezes Possível Possível Agulha Agulha A floresta A floresta Sentido 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 Degrau 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 Evitar Evitar A floresta Picante 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 Perdoar Morto 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 Desaparecer 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 Lavandria 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 Sobrinha 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 Taxa 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 Sem 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 Enferior Inferior 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 Bravo 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 Picante 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 Perdoar 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 Morto Morto Desaparelo 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 Taxa. 100. 100. Inferior. Inferior. Bravo. Bravo. Interesse. 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 Diário. 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 Buraco. 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 Preferir. 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 Real. 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 Estômago. 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 Animado. 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 Apesar. 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 Nenhum. 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 Resposta. 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 Interesse. 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 Diário. Diário. Buraco. Buraco. Preferir. Preferir. Real. Real. Estômago. Estômago. Animado. Animado. Apesar. Apesar. Nenhum. Nenhum. Resposta. 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 Palácio. 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 Morango. 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 Paz. 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 Noz. 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 Altura. 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 Abaixo. 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 Honesto. Honesto. Honesto, 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 resistente, 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 contratar Contratares, 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 adulto, adulto, palácio Morango Morango Paz Paz Nós Nós Altura Abaixo Abaixo Contratares Contratares Adulto Adulto Cutar 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 Queimar 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 Salário Suave Suave Existir 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 Golpe 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 Tender 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 Adormecido Clutar Clutar Queimar Queimar Devo Devo Salário 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 Suave Suave Existir 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 Golpe 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 Competir 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 Tender 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 Adormecido 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 Cintura 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 Desenho animado 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 SENHOR HABILIDADE HABILIDADE FORTUNA INDEPENDENTE 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 FUNÇÃO 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 GERGENTA 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 PLANETA 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 HISTÓRIA 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 CENTURA 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 DESENHO ANIMADO DESENHO ANIMADO SENHOR SENHOR HISTÓRIA HISTÓRIA HABILIDADE 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 Função Garganta Garganta Planeta Planeta História História Especial 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 Sofra 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 Documento 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 Comunicar 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 Lógico Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Prisão Troca 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 Tradição 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 Lidar 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 Especial Especial Sofra Sofra Documento Documento Comunicar Comunicar Lógico 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Prisão Prisão Troca 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 Tradição 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 Lidar Lidar Equilibrar 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 Companheiro Língua 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 Névoa 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 Ordem 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 Importar 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 Relativo 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 Poluir-se 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 Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Em Linha Rita Examinar 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 Equilibrar Equilibrar Companheiro Companheiro Língua 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 Relativo Poluir-se Poluir-se Em linha reta Em linha reta Examinar Examinar Exército 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 Guarda 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 Necessário 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 Trigo 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 Abençoe 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 Conversação 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 Sengue 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 Dvicar Dvicar Grampo 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 Reforma Reforma Exército 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 Guarda 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 Necessário 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 Trigo 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 Abençoe 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 Conversação Conversação Sangue 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 Dvicar 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 Grampo Grampo Reforma 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 Tímido 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 Maneira 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 Manera Maneira Gainho Guainho 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 Ganho Subir 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 tor 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 trancar 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 orgulhoso 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 Costumeiro De repente De repente De repente De repente Chateado 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 Tímido Tímido Manera Manera Ganho Ganho Subir Tor Tor Trancar Orgulhoso 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 Costumeiro Costumeiro De repente De repente Chateado Chateado Internacional 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 Truque 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 Classificação 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 Refeição 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 Molhado 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 Escopo 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 Difícil 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 Parece 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 Aguentar 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 Orgulho 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 Internacional 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 Truque 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 Classificação Classificação Usinos Responsificação Afibon Deir Aparecer Difícil Parece Parece Aguentar Aguentar Orgulho Orgulho Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Alvo 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 Fechar 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 Moeda 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 Dívida 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 Resultado 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 Dentro 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 Partida 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 Mercado Inveja Inveja Enveja Inveja Elementar 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 Em outro lugar Em outro lugar Alvo Alvo Fechar Fechar Moeda Moeda Dívida Dívida Resultado Resultado Dentro Dentro Partida Partida Inveja Inveja Elementar Elementar Romance 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 Grosseiro 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 Oficial 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 Providenciar 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 Polo 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 Exportar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Dificilmente 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 Inferno 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 Romance Romance Grosseiro Grosseiro Cronograma Cronograma Oficial Oficial Providenciar Providenciar Polo Polo Exportar Exportar Em vez Em vez Dificilmente Dificilmente Inferno Inferno váno 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 Segredo 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 Variar 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 Formato 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 Poema 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 Razão 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 Calor 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 Valor 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 Caut Becote 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 Ram Ram Skrid Skrid Variar Variar Formato Formato Poema Poema Razão Razão Calor Calor Valor Valor Horror Horror Pecote 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 Joalheria 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 Adiante 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 Derramar 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 Descobrir 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 Alguia 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 Arrumado 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 Gramática 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 Ilha 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 Lama 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 Joalharia Joalharia Adiante Adiante Derramar Derramar Descobrir Descobrir Alegria 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 Inventar 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 Arrumado Arrumado Gramática 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 Ilha 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 Lama 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 Propósito 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 Tecnologia 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Célula 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 Reduzir 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Recuperar 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 Dicionário 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 Segue 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 vantagem 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 propósito propósito tecnologia tecnologia o suficiente o suficiente célula célula reduzir reduzir muito pequeno muito pequeno recuperar recuperar dicionário dicionário segue segue vantagem 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 emprestar 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 Lista Lista Comparecer 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 Operar 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 Universidade 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 Autor 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 Complicado 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 Trilho 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 Ângulo 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 Pousada 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 Emprestar Emprestar Lista Lista Comparecer Comparecer Operar Operar Universidade Universidade Autor Autor Complicado Complicado Trilho Trilho Ângulo 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 Pousada 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 Já Comunidade Comunidad Comunidade 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 Fundo 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 Sincer 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 Imagem 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 Bate-papo 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 Repolho 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 Aparecer 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 Tigela 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 Val 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 JÁ 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 Comunidade Comunidade Fundo 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 Sincere Sincere Imagem Imagem Bate-papo 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 Círculo Aparecer 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 Tigela Gu stakes Semaju TIGELA VALE VALE COMPLETO 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 AFEIÇOADO 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 FRESCO 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 Vista 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 Falso 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 Considerar 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 Piloto 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Provar 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 De acordo Com De acordo Com De acordo Com De acordo Com Completo Completo Afeiçoado 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 Fresco Fresco Lista 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 Falso 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 Considerar Considerar Piloto Hail Pin Pela Pela Em dobro, provar, provar, de acordo com, de acordo com, nativo, nativo. Nativo, nativo, ataque, 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 período, período. Período Período Talento Talento Claro Claro Perfeito Conquistar Período Período Talento Talento Conta Conta Claro Claro Comparar Comparar Perfeito Perfeito Pia Pia Conquistar Conquistar Repetir 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 Concha 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 Terrível 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 Borracha 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 Perderes 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 Confortável 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 Altamente Amizade 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 Pelosos 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 Tempestade 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 Repetir Repetir Concha Concha Terrível Terrível Borracha Borracha Perderes 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 Confortável Confortável Altamente 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 Amizade 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 Pedosos 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 Tempestade 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 Médio 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 Salve 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 Proteger 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 Propriedade 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 Possivelmente 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 Cebola 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 Perda 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 Escalar 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 Ansioso 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 Mensagem Mensagem Médio Médio Salve Salve Proteger 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 Propriedade Propriedade Possivelmente 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 Cebola 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 Perda Perda Escalar 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 Espaço Opinião 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 Chão 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 Ativo 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 Querida 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 Outro 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 Superar 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 Importante 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 Lançar 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 diretor 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 espaço espaço opinião opinião chão chão ativo ativo querida querida outro outro superar superar importante importante lançar lançar diretor diretor ponto 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 mordida 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 prêmio 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 tampa 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 montante 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 armaz brêmio defender 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 Defender. Reinir. 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 Solta. 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 Durido. 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 Clima. 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 Ponto. Ponto. Mordida. Mordida. Prémio. 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 Tampa. Tampa. Montante. Montante. Defender. Defender. Reunir. Reunir. Solta. Solta. Durido. Durido. Clima. Clima. Contato. 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 Grande. 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 grau 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 consiste 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 remover 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 corredor 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 remédio 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 juiz 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 líquido 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 contato 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 grande grande recioso 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 grau grau consiste 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 remover remover corredor corredor remédio 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 juiz juiz líquido líquido elemento casamento 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 Custo 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 Ácido 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 Desperdício 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 Mente 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 Secretário 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 Colheita 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 Espero 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 Cego 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 Elemento 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 Casamento Casamento Custo Custo Ácido 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 Desperdício 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 Mente Mente 스 Secret Nav campaign Secretário 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 Cego Futuro 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 Aryan 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 Conjunto 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 Médico 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 Inseto 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 Teto 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 Univave 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 É sim sendo 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 Meio Ambiente Multiplicar 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 Futuro Futuro Área Área Conjunto Conjunto Médico Médico Inseto Inseto Teto Unidade 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 Multiplicar 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 Vizinho 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 Droga 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 Estrutura 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 Entrar Pressione. 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 Tarifa. 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 Promessa. 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 Brubairo. 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 Humor. 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 Consertar. 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 Vizinho. Vizinho Droga Droga Estrutura Estrutura Entrar Entrar Pressione Pressione Tarifa Tarifa Promessa Promessa Verbeiro Verbeiro Humor Humor Consertar Consertar Arco 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 Admirar 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 Amdrontar 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 Pálivo. 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 Selecionar. 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 Decidir. 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 Nota. 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 Romântico. 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 Série. 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 Comprimento Arco Arco Admirar Admirar Amedrontar Amedrontar Pálido Pálido Selecionar Selecionar Decidir Decidir Nota Nota Romântico Romântico Série Série Comprimento Comprimento Deslizar 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 Acontecer 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 Semente 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 Vão 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 Advertir 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 Discutir 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 Compra Trovão 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 Deslizar Deslizar Acontecer Acontecer Semente Semente Vão Vão Advertir Advertir Guerra Guerra Discutir Discutir Lacuna Lacuna Compra Trovão 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 Milhão 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 Incentivar 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 Consultório 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 Acertar 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 Excelente 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Manga 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 Respiração 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 Gaia VEIA 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 Oceano 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 Milhão Milhão Incentivar Incentivar Consultório Consultório Acertar Excelente Excelente Ao longo Ao longo Manga Manga Respiração Respiração Baía Baía Oceano Oceano Solo 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 Casal 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 Problema 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 Brilho 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 A principal Acordado 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 Diabo 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 Dor 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 Útil 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 Deveria 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 Solo Solo Casal Casal Problema Problema Brilho Brilho A principal A principal Acordado Acordado Diabo Diabo Dor 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 Útil Útil Deveria Deveria Diferente 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 Sujeito 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 Dobrar 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 Perambular Acreditam Tarefa 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 Grenf 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 Curioso 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 Visão 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 Admitem 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 Diferente Diferente Sujeito Sujeito Dobrar Dobrar Perambular Perambular Acreditam Acreditam Tarefa Tarefa Greve Greve Curioso Curioso Visão Visão Admitem Admitem Batida 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Sólo Sólido 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 Préhens 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 Gosto 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 Insistir 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 Farinha 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 Jornal 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 Algum Lugar Esforço 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 De Em vez de Sólido 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 Insistir. Insistir. Farinha. Farinha. Jornal. Jornal. Algum lugar. Algum lugar. Esforço. Esforço. Sessão. 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 Músculo. 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 Nem. 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 Um negócio. Um negócio. Um negócio. Um negócio. Riqueza. 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 Cultura. 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 Diário. 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 Física. 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 Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Em voz alta. Escorregar. 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 Um negócio. Um negócio. Riqueza. Riqueza. Cultura. Cultura. Diário. Diário. Física. Física. Em voz alta. Em voz alta. Escorregar. Escorregar. Presente. 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 Coçar. 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 LIVRE TIRE-SE LIVRE TIRE-SE LIVRE TIRE-SE VERDADE 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 TERTARUGA 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 INTELIGENTE 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 PERCEBER 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 Templo Templo Cansado 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 Andorinha 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 Presente Presente Caçar Caçar Divertir Verdade Verdade Tertaruga Tertaruga Inteligente Inteligente Perceber Perceber Templo Templo Cansado 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 Andorinha Andorinha Enganar 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 Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Quadro Armeção Araya 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 O O O O O Cunitas Cunitas Comunitas 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 Sveir, 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 Marinha, 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 Criu, 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 Salto, 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 Engenar, Enganar, Quadro, Armação, Armação, Areia, Areia, O, O, Comunitar, 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 Arrepender, Arrepender, Sveir, Sveir, Marinha, Marinha, Criu, Criu, Salto, Salto, Durante, 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 Índice, 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 Previsão, 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 Previsão Ceremonia 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 Curs 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 Especialmente 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 Ladra-o 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 Travesseiro 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 Arma 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 Nomear Durante 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 Índice 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 Previsão 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 Ceremonia 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 Curso 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 Especialmente 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 Ladra-o Ladra-o Travesseiro Travesseiro Arma 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 Roubar Roubar Região 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 Águia 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 Aumentar 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 Permanecer 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 Dúzia 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 Derrota Padronizar 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 Roubar Roubar Região Região Águia Águia Aumentar Aumentar Permanecer Permanecer Dúzia Dúzia Cibonete Cibonete Geral Geral Derrota Derrota Padronizar Padronizar Sair 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 União 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 Sombra Sair 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 Receber Receber Vergonha 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 Poder 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 Provista 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 Igual 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 Provável 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 Esfregar 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 Sair Sair União União Sombra Sombra Receber Receber Vergonha Vergonha Poder Poder Revista Revista Igual Provável Provável Esfregar Esfregar Cliente 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 Comum 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 Louco 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 Ocorrer 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 Pó 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 Frase 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 Instante 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 Ferro 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 Chefe Servir 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 Cliente 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 Comum Comum Louco Louco Ocorrer Ocorro 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 Ferro Ferro Chefe Chefe Servir Servir Solta 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 Corrida 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 Castelo 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 Solitário 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 Medo 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 Facto 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 Vela 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 Pertencer 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 Eurnav 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 Excitar Solto Solto Corrida Corrida Castelo 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 Solitário Solitário Medo 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 aeronave excitar montanha 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 carpintairo 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 cancelar 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 perfeito 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 sussurro 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 março 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 menor 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 ordinar 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 surpresa 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 Certo 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 Montanha Montanha Cripinteiro Cricenteiro Cancelar Cancelar Perfeito Perfeito Sussurro Sussurro Março Março Menor Menor Ordenar Ordenar Surpresa Surpresa Certo Certo Excavação 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 Guia 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 Renda 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 Capitão 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 Ferver 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 Folha 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 Peso 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Aposta 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 Amostra 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 Excavação Excavação Guia Guia Renda Renda Capitão Capitão Ferver Ferver Folha Folha Peso Peso Além disso Além disso Aposta Aposta Amostra 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 Avise Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Redação 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 Maravilha 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 Cumprimentar 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 Mastigar 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 Unha 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 Introduzir 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 Latido 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 Faculdade 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 Básico Básico Aviso Prévio Aviso Prévio Redação Redação Maravilha 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 Cumprimentar 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 Mastigar 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 Unha 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 Introduzir Introduzir Latido Latido Faculdade Faculdade Além 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 Febre 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 Exame 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 Educar 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 Idiota 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 Aceitar 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 Coção 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 Extranjairo 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 Convidado 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 Borboleta 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 Além Além Febre Febre Exame Exame Educar Educar Idiota Idiota Aceitar Aceitar Coção Coção Estrangeiro Estrangeiro Convidado Convidado Borboleta Borboleta Exato 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 Situação 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 Casar 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 Falta 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 Registro 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 Funcionários 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 Amplo 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 Júnior 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 Efeito 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 Perdão 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 Exato Exato Situação Situação Casar Casar Falta Falta Registro Registro Funcionários Funcionários Amplo Amplo Júnior Júnior Efeito Efeito Perdão Perdão Grosu 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 Luta 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 Aplique 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 Fornecem 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 Juventude 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 Intentar 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 Descrever 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 Embrulho 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 Paul 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 Uniform 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 Luta 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 Aplique 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 Juventude Intentar 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 Descrever 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 Embrulho 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 Paul Paul Uniform 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 Obrigado.